Música Comigo sempre na Ação Cervejeira E você sabe, mais uma vez satisfação imensa estarmos juntos Em mais um episódio do nosso programa de degustação aqui no nosso canal BeerFox Hoje trazendo uma estreia Não de uma cervejaria, e sim de um estilo, até porque a cervejaria já é da casa A Invicta já esteve aqui outras vezes, desfilando na mesa do canal Cervejeiro Mais Artesanal da Web Mas é a primeira vez que nós trazemos uma cerveja do estilo Sazon, também conhecida como Farmhouse É a vez da Sazon Atua E a Sazon Atua é uma cerveja brasileira, produzida pela cervejaria Invicta de Ribeirão Preto Uma cerveja de alta fermentação, com areia do estilo Sazon ou Farmhouse Uma cervejaria de 5,8% de teor alcoólico, devendo ser degustada a uma temperatura entre 5 e 7 graus Devendo, portanto, ser servida preferencialmente gelada E o copo que nós vamos usar na nossa degustação de hoje é essa nossa taça de degustação Bom, então vamos sem perda de tempo, vamos aqui ao exibir a nossa Sazon Atua Em toda, preenchendo em a sua tela, em todo o seu garmo e elegância Você vê aí a rotulagem e a embalagem da cerveja Uma cerveja que diz aqui, cerveja extra clara com corintro, Sazon Atua 30 IBUs na escala de amargabilidade, baixo amargor Estilo Sazon, garrafa de meio litro, 5,8% de teor alcoólico O prazer de provar uma cerveja pode ser comparado às sensações mais sublimes de que o ser humano é capaz Isso nos leva a uma busca de experiências cada vez mais intensas, instigantes, provocadoras Qual o limite do desejo? Até onde podemos ir para saciá-lo? Essa cerveja é fruto de uma relação a três e agora você faz parte dela Muito bem, né? Aí umas frases fortes e picantes aqui no rótulo da Sazon Atua Atua porque é uma cerveja feita, é uma cerveja colaborativa feita pela Invita Com a colaboração das duas cabeças e mais a nossa participação, né? A participação de quem vai degustá-la E vamos direto em reto, então, abrir essa belezinha Um look aqui na tampinha clássica da Invita, né? O seu indefectivo pano fechado E aqui nós vamos servir esta bela cerveja Muito bem, servida aqui a nossa Sazon Atua A nossa Farmhouse Que preenche aí a sua tela em detalhes, né? Apresentada em detalhes na sua tela Uma cerveja de coloração dourada, um amarelo brilhante Uma cerveja com uma certa turbidez Bela cor Uma espuma também alva, muito branca, bem formada, cremosa, densa Vamos ver aqui No nariz No nariz, realmente você sente a questão do coentro Agora, se no nariz, ela tem uma pegada até meio de vitibir, né? Frutada também Vamos ao paladar Maravilha de cerveja, hein? Maravilha de cerveja Alta carbonatação Corpo de baixo pra médio Mas você sente a questão realmente da especiaria, do coentro O frutado, o ser, né? Pedindo o próximo gole Questão aí do... Um pouco de biscoito também Olha, belíssima cerveja Mais uma vez aí Alô Ribeirão Preto Alô Invita Alô Duas Cabeças Belíssimo trabalho Realmente Uma cerveja muito boa Me surpreendeu A primeira Sazon que nós estamos trazendo aqui, né? Lembrando que a Sazon É um estilo de cerveja, né? Muito antigo Um estilo belga de cerveja Um estilo nascido na Bélgica, né? Que antigamente As cervejas eram Produzidas, né? Durante o inverno Para serem consumidas no verão Por isso Sazon, né? Daí vem a palavra Sazon De... 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 Deve estar regulando em torno de R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 57,00 a garrafa de milho. Vale muito a pena você experimentar, sem dúvida nenhuma. Para acompanhar essa cerveja, trouxemos hoje duas dicas de ouro na nossa harmonização cultural para você unir essa belíssima cerveja Savon Atoá com duas belas canções, sempre uma canção brasileira e uma canção gringa. A nossa dica gringa de hoje é uma música que vem dos primórdios, mais precisamente de 1964, do álbum The Animals, da banda homônima, a banda inglesa The Animals, um clássico do rock britânico e do rock mundial, House of the Rising Sun. Uma música que todo mundo já ouviu, pelo menos, alguma vez na vida. Não tem o que errar. Portanto, The Animals com House of the Rising Sun é a nossa dica de música gringa da noite. E a nossa brasileira da noite é uma que vem de 1986, da galera da Bahia, os baianos do Camisa de Vênus, Marcelo Nova e sua trupe, com uma música do álbum Correndo o Risco, de 1986, como eu já falei, é a música Só o Fim. Portanto, aí você decide House of the Rising Sun com The Animals ou Só o Fim com Camisa de Vênus ou as duas para acompanhar, para harmonizar com esta belíssima cerveja, belíssimo trabalho da Invicta, com colaboração mais que especial e luxuosa da cervejaria Duas Cabeças. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal do AirFox, compartilhe esses vídeos nas redes sociais. Ponto final desse episódio, vamos colocando um ponto final neste nosso primeiro episódio da semana, desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus, estejam sempre ligados no canal Cervejão Mais Artesanal da Web. E nós somos o canal do AirFox, o canal que une a boa cerveja, a boa música, o canal dos cervejeiros com vocação. Grande abraço a todos e saúde! e saúde! e saúde!